Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido Estudante Fácil, não é verdade? Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar de química do setor B, vamos continuar na química orgânica, porém, hoje trabalhando algumas reações orgânicas. São elas adição, oxidação de alquenos ou alcenos e as reações que envolvem álcool. Que beleza! E estes assuntos se encontram nas aulas 7 a 10 e 13 a 15 das apostilas 9 e 10 do sistema ângulo de ensino. Fechou? Tranquilo, meu povo? Então, olha, nessa aula ficaremos com a parte teórica, vendo toda a parte mais que envolve reação, como que envolve tudo isso. E aí, quando a gente for passar para a aula 2, que vai ser a próxima aula, então, acabou essa aula, você, meu querido Estudante Fácil, já vai para a aula seguinte para a gente aplicar tudo o que nós vimos aqui. Fechou? Tranquilo, então? De boas, né, meu povo? Então, bora lá! Primeiro, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, no nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like e ative as notificações. Também, compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, arroba, underline, estudo, ponto fácil. Fechou? Que é por lá que você acompanha tudo o que eu posto semanalmente, as segundas, quartas e quintas. Fechou? Tranquilidade, meu povo? Então, bora lá! Antes de qualquer coisa, antes de eu soltar a vinheta e tudo mais, durante a aula eu vou ficar com a câmera desligada, tá bom? Porque em alguns slides tem coisa escrita atrás, e se eu ligar a câmera fica cobrindo o que está escrito, tá bom? Então, para não ter problemas, eu vou desligar a minha câmera e eu volto só no final. Fechou? Tranquilo? Então, meu povo, bora lá! Soltar a vinheta do canal e a gente segue para a aula. Então sim, bora, meu povo! Aê, meu povo! Estou de volta! Então, bora para a aula, meu povo! Partiu! E aí, na próxima, então, você já corre para assistir a aula de exercícios. São oito exercícios, são bem tranquilos, bem de boas para a gente praticar tudo o que nós vimos. Fechou? Então, vou desligar a minha câmera, mas continuo por aqui. Qualquer dúvida que tiver, mande pelo Insta. Fechou? Então, bora lá, meu povo! Bala para todo mundo! Sim, bora! Então, gente, vamos lá! Agora sim! Então, primeiro tópico, reação de adição. O que a gente tem que pensar? Adição tem a ver com soma, ou seja, eu vou somar alguma coisa a uma molécula e vai dar uma outra. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma reação, uma molécula com dupla aqui, um carbono com duplas, e eu vou somar com o reagente AB, exemplo, o que vai acontecer? Este reagente corta uma dupla e vai encaixar na molécula desta forma aqui. Ou seja, ele entra na molécula como se fosse substituindo um hidrogênio, digamos assim. Tá bom! Agora, isto aqui é o modo geral de representar uma reação de adição. Porém, se for uma tripla, o que vai acontecer? Numa primeira reação de adição, vai ocorrer a quebra da tripla e virando uma dupla. Porém, a gente pode fazer uma adição novamente, porque a gente quebra a dupla e adiciona o outro reagente, ficando desta forma aqui. Tá bom? Tranquilo, né? Esta parte, acho que é mais entender tudo isso, que também não é difícil. Então, vamos lá! A primeira reação é a reação de hidrogenação. Lembrando que tudo isso está incluso, está dentro de reação de adição. Então, vamos lá! O que vai acontecer? Nesta reação, a gente adiciona hidrogênio, gás hidrogênio, na presença de catalisadores metálicos. Não precisa dar tanta ênfase nisso, mas para como ocorre a reação. Então, vamos lá! Por exemplo, peguei aqui o eteno. O que vai acontecer? Vou reagir com H₂ e vai dar o quê? Vamos ver! Primeiro, cortei a dupla e adiciono os hidrogênios, um em cada carbono, dando o etano. Ou seja, um eteno virou um etano, um alceno, um alceno virou um alceno. Agora, se eu quero hidrogenar o etino, o que vai acontecer? O etino tem uma tripla, então, eu posso fazer duas adições. Então, eu vou reagir, numa primeira vez, com o hidrogênio, corto a tripla, viro o dupla. Ou seja, do etino, eu cheguei no eteno. E aí, do eteno, eu corto a dupla, reagindo com o hidrogênio e chego no etano. Essa parte é mais tranquila. Então, hidrogenação, você reage com H₂. Simples, básico e rápido, não é verdade? Aí, a segunda reação de adição é a halogenação, onde você vai reagir com a adição de halogênios. Quem é o halogênios? É o penúltimo grupo da tabela periódica. Fechou? É o grupo 17, né? Enfim, é aquele que faz parte do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Então, você vai fazer a mesma coisa que os hidrogênios. Olha que coisa bem simples, certo? Você vai reagir, então, você pega a dupla, onde tiver a dupla, você corta e adiciona um Cl em cada um aqui, por exemplo. Então, se fosse o flúor 2, você ia adicionar um flúor em cada carbono. Aqui, a mesma coisa, você tem a tripla, você consegue reagir, numa primeira vez, reagiu, colocou o Cl em cada carbono que estava tripla. Reage numa segunda vez, coloca um Cl em cada carbono que estava, a dupla, neste caso. Tá bom? Fechou? Numa boa, né? E aí, aqui, por exemplo, você reagiu, tirou esta dupla daqui, colocou os Cls aqui. Agora, para você tirar esta dupla daqui, você reage com o Cl novamente e coloca. A molécula fica com um monte de cloro, né? Então, bem tranquilo, né? Então, a halogenação vai envolver halogênios, que são aqueles do grupo, né? Que envolve o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, os mais comuns. Tá bom? De boas, né? Agora, a terceira reação de adição. Hidrohalogenação. Esta parte aqui, ela é bem simples, tá bom? Tudo envolve todo o mesmo conceito. Tá? É tudo igual. Tudo igual, basicamente. O que nós temos? Nós temos, ó, eu vou adicionar, né, o lógico, é a reação de adição. Eu vou, o que consiste essa reação? Eu vou adicionar haletos de hidrogênio na molécula. Ou seja, HCl, HBr, HI, HF, né? Só que o HF não existe na orgânica. Por isso que é HCl, HBr ou HI, apenas estas três possibilidades. Vai acontecer a mesma coisa, porém, com uma exceção. Ou seja, o que eu, quando eu falo a mesma coisa, o que eu quero dizer? Você corta a dupla e adiciona um elemento em cada carbono. Porém, como você tem dois elementos aqui, o hidrogênio e o cloro, você pode adicionar um em cada um. E aí, você tem duas possibilidades. Porém, fez-se um experimento, né, um cara que não tinha muito o que fazer, fez um experimento e descobriu que o hidrogênio da molécula, porque sempre vai ter o hidrogênio, né, porque é haleto de hidrogênio, ou é HCl, ou HBr, ou HI. Sempre tem o hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que tiver essa reação de hidrogênio, o hidrogênio sempre vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Ou seja, o hidrogênio é adicionado àquele carbono que tem mais hidrogênio. Tá bom? E aí, esta regra é conhecida como regra de Markovnikov. É um nome um pouquinho esquisito, mas é fácil de entender o que ela quer dizer. Certo? E aí, então, ó, por exemplo, neste caso, o que ia acontecer? O carbono mais hidrogenado da dupla, o carbono mais hidrogenado é esse. Ou seja, o hidrogênio teria que estar aqui, logo esta molécula que ia prevalecer. Fechou? E aqui, ó, um exemplo também. Você tem esta molécula, você cortou a dupla, você vai adicionar o hidrogênio ou no carbono onde tem mais hidrogênio. Tá bom? Mesma coisa, sempre adiciona o hidrogênio no carbono mais hidrogenado da insaturação. Fechou? Numa boa, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, ó, lembrando, hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação. E agora, para finalizar, hidratação. Ou seja, eu vou hidratar, tem a ver com água. Então, eu vou reagir com água. Eu vou pegar uma molécula e vou reagir com água. Bem simples, não é verdade? Bem de boas. Então, ó, peguei o propênio. O que vai acontecer? Ó, carbono mais insaturado da insaturação. Vou colocar um, o íon do carbono ali. Desculpa, o íon do hidrogênio ali. Tá? Então, eu vou juntar o H⁺ ao carbono mais hidrogenado da insaturação. E o OH⁻ ao outro carbono que também faz parte da insaturação. Tá bom? Bom, porém, neste caso, neste caso, o que vai acontecer? A gente pode chegar no enol. Por quê? O que vai acontecer? Se eu pegar um alcino, essa hidratação vai ocorrer em duas etapas. O que vai acontecer? Vamos lá. Inicialmente, a adição de água leva à formação de um enol. E este enol, ele é muito instável. O que é este enol? Vamos lembrar, ó. É um carbono com dupla e um OH. Aqui, ó. Olha que beleza. Então, é um carbono com dupla e um OH. E aí, o que vai acontecer? Como eles são instáveis, ele vai sofrer um rearranjo, ou seja, um reposicionamento de seus átomos, originando um composto mais estável que o enol. E este composto pode ser uma cetona ou um aldeído. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um alcino, peguei o OH+, aqui tanto faz em qual colocar, o OH- também tanto faz, cheguei em um enol, que é instável. O que vai acontecer? Eu vou reagir, né? Ele vai sofrer uma reação e nós vamos chegar, então, em um aldeído. Olha que coisa bem simples, né? Bem de boas. Bem de boas. Você pega este H, joga para cá, tira a dupla e aí acabou. Problema, né? Bem fácil. Bem fácil. Aí um alcino, ó, que também pode reagir com água e chegar no enol e também aí vira uma cetona. Né? Essa parte aqui eu acho que é mais tranquila. E também eu falei disso daí numa aula lá de química orgânica, sobre enol, tal, tomeria, isomeria e tal. Tá lá, tá bom? Tá lá no canal, vale a pena ver, eu também vou deixar aqui nos cards. Fechou? De boas. Então, ó, reação de adição é isso. Já acabamos por aqui. Fechou? Reação de adição é isso. Agora nós vamos entrar para a parte de oxidação. Mas antes disso, quero perguntar para você. Eu vou aparecer, ligar minha câmera aqui, ó. Está tudo bem por aí? Tudo na paz, na tranquilidade. Por aqui está tudo certinho. Qualquer dúvida que você tiver, me mande pelo Insta. Fechou? Que eu estarei lá te respondendo com o maior prazer. De boa? Então, bora continuar agora falando das oxidações de alcinos. Tá bom? Então, bora lá, meu povo. Simbora! Então, vamos lá. São três tipos de oxidação. Confesso que é bem simples, tá? Confesso que é bem simples. Então, ó, é só pegar o jeito que dá tudo certo. Primeiro é a oxidação. Oxidação branda. Oxidação branda é aquela em que nós vamos adicionar hidroxilas em cada carbono da ligação dupla. Quem que é hidroxila? OH. Produzindo um diálcool vicinal. E aí, como a gente é oxidante nesse processo, usa-se uma solução aquosa de permanganato de potássio, neutra ou levemente básica, sem aquecimento. Veja o exemplo. Então, quando eu pego um álcool, uma molécula, na verdade, um alceno tem que ser, lógico, porque é uma oxidação de alcenos, né? Ai, que brincadeira. Não, estou falando a verdade. O que vai acontecer? Em cada carbono da dupla, eu vou colocar um OH. Bem simples, né? Bem simples. Agora, essa já é oxidação branda, não tem muito o que a gente falar. Lógico que ela cai menos no teu vestibular. Agora, a ozonólise é um pouquinho mais comum. Por quê? Como o próprio nome indica, trata-se de uma quebra de molécula, nesse caso de alquenos, alcenos, pelo ozônio, que é o O3. A ozonólise vem de ozônio. E essa reação ocorre em meio aquoso, na presença de zinco metálico, produzindo, além dos compostos orgânicos, H₂, O₂. E aí, nessa quebra, o que vai ocorrer? Ocorre a formação de uma ligação dupla entre os carbonos insaturados e o oxigênio, originando os compostos carbonílicos, aldeídos ou cetonas. Olha que fácil. E aí, nós temos, então, por exemplo, peguei um alceno aqui, reagi com o ozônio. E aí, o que vai acontecer? Eu vou quebrar. Eu quebrei a dupla aqui, aqui eu encaixo um dupla O, aqui um dupla O também, mais o H₂O₂. Olha que fácil. Então, eu cheguei em um etanal, que é um aldeído, e uma propanona, que é uma cetona. Olha que simples. Agora, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Cortei a dupla, peguei um alceno, cortei a dupla, reagi com o ozônio. E aí, eu adiciono um dupla O aqui, um dupla O aqui, e aí chego, então, numa cetona e numa... Ah, não! Nesse caso, as duas são cetonas. Não é necessariamente um aldeído e uma cetona. Pode ser os dois aldeídos, as duas cetonas. Enfim, tem que analisar o caso. Mas o que é importante você saber? Que pode formar aldeídos e cetonas. É isso que você tem que saber. Então, a ozonólise forma isso daqui. A oxidação branda adiciona OH nos carbonos da insaturação. Fechou? De boa, né? Agora, a última oxidação, que é a oxidação enérgica. Essa aqui é um pouco mais comum também no teu vestibular, que nos diz o seguinte. Para este processo, utilizam-se agentes oxidantes vigorosos, capazes de quebrar o alqueno na ligação dupla, originando compostos carbonílicos, e caso se forme aldeído, oxidá-lo até ácido carboxílico. Então, se formou um aldeído, nós temos que oxidar até um ácido carboxílico. E aí nós temos, então, alguns agentes de alto poder oxidante, são soluções aquosas concentradas, aquecidas e aciduladas de permaganato de potássio ou de cromato de potássio. Então, por exemplo, nesta reação 1, o que nós vamos ter? Um BOT2Z, um alceno, que vai reagir com o reagente, com o agente de poder alto oxidante. Cortei a dupla e aí eu vou acrescentar, hoje está difícil para falar, acrescento um dupla O com O aqui e acrescento um dupla O com O aqui. Basicamente isso. E aí eu chego em duas moléculas de ácido etanóico ou acético. Neste outro caso, a mesma coisa, eu vou reagir, cortei a dupla, acrescento dupla O aqui e um dupla O aqui. E aí cheguei em uma propanona e em uma butanona. Olha que fácil. Bem de boas, não é? Outra coisa, Henrique, eu não entendi por que você colocou esses os aqui embaixo. O que acontece, gente? Se eu colocasse só os ali de cima, ele ia formar um aldeído. E é como se a oxidar até ácido carboxílico, você coloca oxigênio embaixo também. Fechou? Numa boa? Bem tranquilo, não é, meu povo? Bem tranquilo. Aqui é bem simples, não tem muito o que a gente discutir. Não é verdade? Então, meu povo, oxidações é isso. Agora nós vamos desenvolver reações que envolvem álcool. A gente já tinha comentado algumas, um pouquinho sobre elas em alguma aula aí atrás de química orgânica, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, partiu. Vamos lá. Primeiro, oxidação de álcool primário, secundário e terciário. Isso aqui a gente já tinha visto no ano passado, se eu não me engano, em 2021. Porém, é bem simples, não é? Para você que é exudante fácil, isso aqui é bem de boas porque você já vem me acompanhando. Mas vamos lá. Para você que não lembra, um álcool primário que é ligado a um carbono, certo? A um carbono apenas. Então, o carbono da hidroxila do OH é ligado a apenas um carbono. Dele, sai água e aí a gente acrescenta a dupla aqui. A gente arruma isso daqui. Tá bom? Arruma isso daqui. Então, sai água. Sai água. Beleza, Henrique, fechou. E aí, do etanal que foi formado... Ah, e aí outra. Nós formamos o quê? Um aldeído. Então, de um álcool, a gente oxidou e formou um aldeído. Tá? De boas. E aí, deste aldeído, nós vamos reagir com o oxigênio, né? Nós vamos oxidar e aí nós vamos chegar, então, num ácido carboxílico. Neste caso, o ácido etanóico. Por isso, que no slide anterior, ele falou que se chegasse num aldeído, teria que virar ácido carboxílico. E aí, por isso, que eu acrescentei os ós embaixo para virar o ácido carboxílico. Tá bom? Que é neste caso aqui, ó, que eu estava falando para vocês. Fechou? Uma boa, né? Então, ó, álcool primário. O que precisamos saber? Eu reagir de uma maneira parcial, cheguei num aldeído. De uma maneira total, chego no ácido carboxílico. Tá bom? E tudo vê o que ele pede no exercício. Álcool secundário é aquele em que o carbono que tem a hidroxila é ligado a outros dois carbonos. Desta molécula, nós tiramos uma molécula de água e aí nós colocamos uma dupla aqui e aí já virou acetona, né? Virou uma acetona e aí depois do oxidano não dá para reagir mais. Então, um álcool secundário oxidando, eu vou reagir com o oxigênio, eu chego numa acetona e aí acaba por aí. Agora, se eu pego um álcool terciário em que o carbono da hidroxila é ligado a outros três carbonos, ele não vai mais, ele não reage, ele não oxida. Essa é a parte mais legal, porque se você se depara com ele no seu vestibular, você bate o olho e você já está feliz da vida, porque você só não precisa resolver a questão porque ele não reage. Certo? Bem de boa, né meu povo? Bem tranquilo. E agora, para finalizar, assuntos também que a gente já tinha trabalhado, que é desidratação de álcool e depois esterificação também, que é bem simples. Então, a desidratação de álcool, o que envolve isso daqui? Aqui, nós temos uma desidratação intramolecular ou intermolecular. O que vai acontecer? Intramolecular é quando nós temos a saída de uma molécula de água de dentro de cada molécula de álcool. Então, por exemplo, peguei o etanol e dela sai uma água, por exemplo, desses dois carbonos, deixa H mais e deixa OH menos, está difícil para falar hoje. E aí me formou a água e copiei o que me sobrou da molécula, lógico, acrescentando a dupla para deixar tudo bonitinho. E aí, então, ou seja, para cada uma molécula de álcool, ele sofre uma desidratação intramolecular, formando um alqueno ou um alceno. Já de uma desidratação intermolecular, o que vai acontecer? Vai sair água também, certo? Porém, vamos ler aqui, nessa reação de desidratação, ocorre a saída de uma molécula de água a partir de duas moléculas de álcool. Então, por exemplo, peguei este H com este OH e aí me formou o quê? A água e aí eu copio o que sobrou juntando os dois. E aí eu chego em um éter dietílico. Olha que beleza, etoxietano. Bem de boas, ou seja, para cada duas moléculas de álcool, eu posso fazer uma desidratação intermolecular formando um éter. Aqui é bem simples. Então, desidratação intramolecular é dentro da molécula, ou seja, na própria molécula. Desidratação intermolecular já precisa de mais de uma molécula, fechou? É bem de boas entender essa parte, aqui é bem tranquilo. E para finalizar com chave de ouro, esterificação, que é uma reação famosa na orgânica, que vai formar um éster. E aí eu pego um ácido carboxílico junto com o álcool, reajo os dois formando o éster e a água. Porém, eu posso fazer o contrário, que é chamado de hidrólise, que eu pego o éster e a água e formo álcool e ácido. Está bom? Bem de boas, não é? E aí, aqui nós temos um exemplo. Quando o ácido acético, por exemplo, é colocado em contato com o etanol, entre as moléculas dos dois compostos formam-se ligações de hidrogênio por causa da presença de grupos OH, o que facilita a saída de uma molécula de água. Então, eu pego o OH do ácido, o OH do álcool, juntei e aí me formo um éster e água. Olha que fácil, meu povo. É bem de boas essa parte, né? Bem tranquilo, bem suave na nave. Não é verdade, meu povo? Então, é isso que nós tínhamos para hoje. Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo para falar com vocês. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que você tiver, me mande pelo Insta, tá bom? Arroba, underline, estudo.fácil, fechou? E aí, na próxima aula, exercícios nos aguardam, tá bom? São oito exercícios bem tranquilos, numa boa, né? Tem de alternativa também. Então, está suave na nave para a gente praticar tudo o que nós vimos. Fechou, meu povo? Então, é isso. Agradeço demais a sua atenção, a sua companhia. Encerro a nossa aula por aqui. E qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou, meu povo? Então, te aguardo na parte 2, hein? Parte 2 para a gente fazer exercício. Fechou? Então, é isso, meu povo. Um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado. Tamo junto e até mais, meu povo. Bons estudos.